Jadolfo, que danado é isso? Tá endoidando é seu cava? Ô Espartão, por quê, hein? Que marmoteza que tu tá fazendo, cava? Tô colocando o cavalojão pra dormir, igualzinho o seu mandou. E desde quando cê é um cavalo, só se for o cavalo das tuas ventas. Se isso não for um cavalo, se não for verdade, eu quero que o índio morra. Simbora, Jadolfo, esse patrão é muito ignorante. Essa peste é doida, só pode ser. É mesmo, né, patrão? E você, vá simbora daqui, e três de ser manzanza? Vá pegar meus kitutis de boi que eu deixei lá na geladeira? Sim, patrão. Eita, que eu tirei a sorte grande! É mesmo, patrão, uma índia! Acho que tive uma ideia. Eu acho que essa índia tá atrás do índio que tá aqui na fazenda. É mesmo, patrão. Mas só que estamos com ele aqui, bem à nossa frente. Ela passará a ser a nova escrava. Nossa, patrão, como o senhor é um gênio, eu tenho orgulho de ser o seu capataz, sabia? Tá bom, já basta! Não fresque hoje, não! Deixe pra outro dia! E puxa saco, já basta esses empregados infelizes que eu tenho aqui! Eita, patrão, ela tá vindo pra cá, pia! Min, sou Tainá. Sou tribo, sou Guaraná. Olha, minha filha, eu não gosto de Guaraná, não. Só gosto de Sprite e Coca-Cola. Patrão, ela quis dizer que é da tribo Guaraná. É por isso que o nome dela é Tainá. Mas por que, minha filha, não disse logo? Venha pra cá, que eu vou mostrar um canto aí pra você descansar. Venha, sapei! Cezinho, vá fechar aí só pra que eu mandei javar! Mas patrão, ela não é homem, não. Ela é uma índia. Poxa, eu pensava que índio vestia tudo igual. Fica à vontade, minha filha. Faça de conta que a casa é sua. Agora faça de conta que é sua mesmo. Porque tudo aqui é meu. Min, índia, mim vim atrás de índio pé branco. não conheço. Aqui não mora nenhum índio pé branco por aqui, por essa redondeza. Disseram que homem branco o pegaram e trouxeram ele pra essa fazenda aqui. Disseram que homem branco o pegou e o escondeu aqui na fazenda. tchim, ferrou. Me falar guarani. Se for pra tá falando de futebol é melhor você ir embora daqui, minha filha. Se fosse o corinca até que ia mais danado de guarani. Patrão, ela quis dizer que fala a língua deles. Ah, bom. E eu com isso? E tu, cara desse bito, vai pegar logo as lavagens que eu mandei? Vai logo! Já vou. Patrão, olha o que o índio fez especial pro... O que é isso? E eu pedi? Isso é para que você aprenda a não fazer nada que eu tenha pedido. Coitado, mesmo assim o patrão no fundo, no fundo tem um bom coração. Mas que peste é isso que ele me deu? Mas até que é gostoso. Se o bicho é bom só se for lá no fundo. Porque o bicho é mais rindo que o diabo comendo a garoba. quem foi que falou alguma coisa aí? Foi o índio. Você disse o que de mim? Vamos! Diga o que você falou rápido! Índio para branco! Olha o que eu vejo! Um palom, uma galinha, um percebejo! Emocionante! Eu vim pegar o índio de pé branco! É mesmo! com essa cena emocionante eu me lembro de carinha de anjo. Ah, aquela novela boa, aquela porcaria, né? Você não muda nada, né, Miro? De você eu posso esperar tudo até um tiro pelas forças. Vamos lá! Pega o índio, André! Não, ele não! Não! Míndio! Míndio! Ô, sua anta, não é por aí, não. É para trazer ele para cá. Não, mas é míndio! 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 Míndio, mãe terra! Míndio! Ah, mãe índio! Míndio! Mas você, né, Miro? Você não disse que não queria mais esse selvagem? Mas já pensei outra coisa de você. Eu vim pegá-lo, custa o que custar. Só se for por cima do meu cadar. Bora! Mas não é pegar! Eu vou levar o índio de pé branco e filho. Continua! Peraí, viu? Tá bom assim. Tá bom já basta! Num fresque hoje, não! Aí, bota! Bota assim agora. Deixa pra outro dia! Que depois já... Agora faça de conta Disseram que o homem branco pegaram... Disseram que o homem branco pegaram e trouxeram pra essa fa... Se for pra tá falando de... 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 Branco! Patrão! Ela quis falar! Não! O que o homem branco? É! Aí, peraí! Volta, volta! Isso é para que você aprenda! Pega o índio, filho! Isso é para que você aprenda! Coitado! Opa! Eita! Não, não dá pra rir não! Coitado! Mesmo assim, lá no fundo... Aí é... Bora, tu mordadão! Não! Não, não dá pra rir não! Poxa, eu... O que tá acontecendo? Não! Míndio! Míndio! Já? Tá, tá, vai pra rir não? Tô, tá, vai pra rir? Tô, tá... Eu venho aqui recuperá-lo e eu vou...